O cientista político Felipe Maruf Quintas adverte que a segurança energética é estratégica e neste quesito o Brasil caminha para o subdesenvolvimento. Doutorando pela Universidade Federal Fluminense, Quintas pondera que nos países mais avançados o desafio da segurança energética é quase uma guerra e faz parte da política de Estado. Energia não é questão de mercado, deve fazer parte da estratégia de defesa, devendo estar sob controle estatal e até militar, como nos Estados Unidos ou na antiga União Soviética, entre outros, ressalta o cientista político. Qual a importância de uma política para a energia? Energia, por definição, é a capacidade de realizar trabalho. E trabalho é uma categoria social, pois se refere à existência coletiva das sociedades. Trabalho é a habilidade do ser humano, enquanto membro de uma coletividade, de intervir na natureza segundo um propósito mentalmente elaborado, segundo seus próprios designos. Então, o trabalho, enquanto categoria social, possui uma dimensão intrinsecamente política. O trabalho é a base da construção da riqueza das sociedades. O trabalho é a base da organização material das sociedades, portanto, é a base da organização econômica, enfim, da organização das próprias sociedades como um todo. Então, toda a discussão na teoria política sobre quem comanda o trabalho é, no fundo, uma discussão sobre quem comanda a energia. Uma vez que quando se fala de trabalho, está se falando de energia. Então, na teoria política liberal, por exemplo, quem deve comandar o trabalho e, portanto, a energia, são os indivíduos. Na teoria política marxista, quem deve comandar é o proletariado. E, para os nacionalistas, quem deve comandar são as nações. O comando sobre o trabalho, na teoria política, é o comando sobre a energia, uma vez que não existe trabalho sem energia. Na sua opinião, quem deve controlar a energia? Segundo minha visão, a energia deve ser comandada pelas nações e, particularmente, pelos estados nacionais, que são os centros reguladores de toda a nação. Os estados nacionais são a representação política das nações. Então, quando a nação controla a energia, na verdade, é o Estado que está controlando e regulando essa energia para o bem coletivo da nação. Curiosamente, a visão nacionalista também foi incorporada pelos liberais e pelos marxistas. O nacionalismo acabou se mostrando um fato inescapável ao longo da história. E, quando a nação controla a energia, é a garantia de que a energia vai ser utilizada para propósitos coletivos, para os propósitos daquele grupo que se enraiza no pertencimento nacional. Como os Estados Unidos lidam com isso? E como os países socialistas lidam com essa questão? Exatamente. Tanto os Estados Unidos, oficialmente, desde a Segunda Guerra Mundial, advogam o liberalismo. Porém, eles nunca esqueceram a questão nacional. Por isso que a energia nos Estados Unidos é considerada uma questão de segurança nacional. Uma questão estratégica, tanto para a segurança, quanto para o desenvolvimento nacional. Por isso que, apesar de toda a propaganda liberal feita pelos Estados Unidos e pelos seus agentes de defesa do livre mercado, na verdade, o Estado dos Estados Unidos ocupa uma função central na produção de energia e de pesquisa voltada à energia. Devemos lembrar que 25% da produção hidrelétrica nos Estados Unidos pertence ao exército dos Estados Unidos. Existe uma empresa estatal nos Estados Unidos, a TNC Valley Authority, que dispõe de plantas hidrelétricas, plantas nucleares, plantas térmicas, enfim, uma ampla gama de fontes de produção de energia voltada para o desenvolvimento regional do TNC e das adjacências. E é simplesmente a sexta maior empresa de energia dos Estados Unidos e produz 3% do total energético. Foi criada no New Deal pelo presidente Franklin Roosevelt, justamente para o Estado incrementar a sua posição no campo da energia e dispor a coletividade de um bem que o setor privado não tinha interesse. Devemos lembrar também que a maior parte das pesquisas sobre energia nos Estados Unidos são financiadas pelo Departamento de Energia do governo dos Estados Unidos. Então, isso estamos falando de um país que se diz defensor no livre mercado, mas que tem uma participação estatal muito forte, não só estatal como militar. A participação militar na energia dos Estados Unidos demonstra que para os Estados Unidos a energia é uma questão estratégica, uma questão de defesa nacional. Portanto, não é uma questão de mercado, é uma questão de nação, uma questão de guerra, uma questão de segurança nacional. E no caso da União Soviética, cuja ideologia oficial não era nacionalista, uma vez que o marxismo advoga pela União Internacional do Proletariado, o proletariado de todo o mundo univos, mas na prática a União Soviética não foi a pátria do proletariado, a União Soviética foi a pátria dos soviéticos. E toda a produção de energia estava voltada para os interesses nacionais da União Soviética. Inclusive, logo após a Revolução Russa, a União Soviética chegou a contratar empresas privadas dos Estados Unidos para a produção de hidrelétricas na Rússia, em parceria com o Estado Soviético, para que o Estado Soviético pudesse aprender como se produzia grandes hidrelétricas. Ou seja, em nome do interesse nacional soviético, os dirigentes marxistas da União Soviética lançaram mão até de fazer parcerias com o capital privado dos Estados Unidos para poderem aprender as técnicas e utilizar aquilo a favor da União Soviética. Deu certo e logo depois eles chutaram os estadunidenses e passaram a controlar toda a energia deles. E deu bastante certo. Basta lembrarmos que a União Soviética venceu a Segunda Guerra Mundial sobre o nazismo e não se vence uma guerra sem uma ampla capacidade industrial e militar, que não existe sem uma grande capacidade de produção energética. Quais seriam as vantagens do controle estatal da energia? A energia é um bem coletivo. Enquanto o bem coletivo, a energia é irredutível à lógica do ganho de curto prazo, à lógica do lucro imediato, que é a lógica do setor privado. Ainda mais em um país de grandes dimensões, como o Brasil, e de grandes desigualdades em que grande parte da população vive em condições muito pobres, o investimento na produção, na distribuição e na transmissão de energia simplesmente não interessa ao setor privado porque não traz lucro imediato. A escala é muito grande, os custos são muito grandes e não há expectativa de retorno no curto prazo que compense para o setor privado investir na produção. Então é o Estado que tem que assumir tanto a produção, a transmissão e a distribuição de energia para contemplar o interesse coletivo do país. O setor privado não tem essa capacidade de pensar no longo prazo, de planejar no longo prazo para que resultados sociais possam ser alcançados. É o Estado que tem essa visão, até mesmo pelo Estado, o Estado por definição, ser o centro regulador de toda a sociedade, ele deve ter uma visão mais coletiva, mais a longo prazo que implica em assumir os custos que o setor privado não tem interesse e a bem da verdade nem deve ter interesse. Porque sendo uma questão tão estratégica para qualquer país, o Brasil evidentemente não fica de fora, a energia, justamente por ser o fator de mobilização, de criação do trabalho, sem energia não se tem trabalho, não se tem riqueza, não se tem nada. Então, para o Estado ser o Estado, para o Estado ser esse centro regulador, ele precisa ter o controle sobre a energia. A energia precisa ser estatal para servir a nação, para servir ao desenvolvimento da nação, à segurança da nação, à defesa da nação, ao bem-estar da nação. Então, é o Estado que tem que se encarregar disso. Fora também os ganhos secundários que se pode ter, que estão fora da alçada do planejamento privado, que é um planejamento necessariamente de curto prazo. Por exemplo, se pensarmos, por exemplo, navegação em barragens, por exemplo. Qual a capacidade do setor privado de planejar algo tão grandioso, algo com tantos custos, algo com tanta complexidade, que se relaciona com tantos outros aspectos econômicos da vida dos locais? Então, é o Estado que tem que assumir esse planejamento. É o Estado que tem que ser empreendedor para poder produzir esse bem de natureza coletiva, que é a energia. Até mesmo para o setor privado poder ter lucros, poder produzir nas áreas que lhe competem, é preciso que haja um fornecimento eficiente e barato de energia que só o Estado pode proporcionar. Quais seriam os precedentes históricos para essa sua posição? Comecemos pelo próprio Brasil. Todos os grandes investimentos de energia que nós tivemos foram feitos pelo Estado. O setor privado nunca operacionalizou ou, no máximo, serviu como subsidiário. Se pensarmos em Itaipu Binacional, se pensarmos em Belo Monte, se pensarmos na estruturação da Eletrobras, se pensarmos no programa Luz para Todos, que foi feito no governo Lula, levando eletricidade para os rincões miseráveis do Brasil, se pensarmos no Proálcool, se pensarmos no programa nuclear, se pensarmos na Petrobras, enquanto uma empresa de petróleo, e petróleo sendo uma fonte de energia, todos esses investimentos sempre foram feitos pelo Estado. O Estado nunca proibiu que o setor privado fizesse, mas ele nunca fez a contento para as necessidades de desenvolvimento e defesa nacional do Brasil. Sempre foi o Estado. O que não quer dizer que nós sejamos uma exceção. Definitivamente não somos. Na maior parte dos países do mundo, é o Estado que se encarrega dessa função. Já comentei aqui da importância do Estado para a produção de energia nos Estados Unidos. Se pensarmos também na Rússia, na China, na Índia, na Itália, na França, nos países nórdicos, Turquia... E o Canadá também... Exatamente. Mas Canadá e Austrália é um modelo diferenciado, porque nesses países a energia pertence a empresas estatais das províncias. Não existe um sistema elétrico nacional como tem, por exemplo, no Brasil, com o sistema Eletrobras, ou na China. Não, é público, é estatal, porém, é compartimentalizado de acordo com as províncias. Mas é estatal. São os governos das províncias que se encarregam da produção, da transmissão e da distribuição de energia. Não é um cargo privado. E, particularmente, o Canadá é uma potência hidrelétrica. É um país de grande produção hidrelétrica. E quem é responsável por essa produção é o poder público no nível das províncias. Então, é o Estado, com uma visão de longo prazo, assumindo os custos para realizar os investimentos necessários para que haja trabalho e para que esse trabalho se converta em riqueza, em desenvolvimento para o país. Turquia também, Egito, Argélia. Todas essas são empresas estatais que operacionalizam a produção de energia. No caso de um país menor, mas um caso significativo para a importância estratégica da energia, foi a Noruega, cuja experiência social-democrata no pós-guerra foi chamada pelos próprios noruegueses de socialismo energético, porque a produção de energia era tão importante para eles. Imagina, um país gelado, um país gelado precisa de uma grande produção de energia para desenvolver a sua indústria, desenvolver o seu bem-estar social. E o Estado norueguesa assumiu todos esses investimentos com bastante eficiência, de forma que os próprios noruegueses chamam essa experiência de socialismo energético, ou seja, a energia a serviço do bem-estar social da nação. E isso só pode ser feito pelo Estado, não foi o setor privado que fez. É algo de muito custo, é algo muito grande e de retorno de muito longo prazo, de retorno até duvidoso para o setor privado se interessar. O setor privado, por natureza, tem interesse no lucro imediato. Só que os países, para se desenvolverem, não podem esperar a vontade do setor privado. Não podem esperar o setor privado se adequar, até porque muitos aspectos estão fora da alçada do setor privado. Então, cabe ao Estado assumir esse papel de defesa da nação para promover a indústria, promover o bem-estar social, promover a defesa dos países. O petróleo é a energia. E a gente está, como sempre, vivendo mais um capítulo importante da história da geopolítica do petróleo. E, particularmente, o Brasil. Como é que você está vendo esse momento? É um momento muito difícil para o Brasil, em que as grandes conquistas do Brasil no século XX estão sendo desmontadas em nome de um fundamentalismo de mercado. Então, aspectos que são irredutíveis à compra e venda de títulos de ação estão sendo reduzidas a isso para estimular a especulação financeira e favorecer uma oligarquia improdutiva interna que é associada e subordinada às oligarquias financeiras dos países centrais. Então, é um momento em que todo o processo de integração nacional por meio da energia, e aí temos o sistema Eletrobras, que conseguiu a proeza de levar energia para todos os cantos do Brasil. Inclusive, o Brasil é um país líder em tecnologia de transmissão de energia e, ultimamente, tem privatizado toda a sua transmissão de energia. Ou a Petrobras, que também foi um ícone da integração nacional. Existem refinarias em todo o Brasil. Os postos BR estão presentes em todo o território brasileiro, lembrando a quem passa ali, de que é o Estado brasileiro presente. Então, todo esse esforço de integração e de desenvolvimento, e que foi muito bem sucedido, basta ver que a Petrobras é uma das maiores empresas do mundo no seu setor. A Petrobras desbancou as empresas que antigamente se chamavam de Sete Irmãs. A Petrobras, começando com uma empresa estatal desde sempre, e antes mesmo de se começar a exploração em larga escala do petróleo brasileiro, a Petrobras já despontou como uma das maiores empresas mundiais. É um caso extremamente bem sucedido e que mostra a eficiência do planejamento estatal quando voltado para o desenvolvimento, quando voltado para a provisão dos bens coletivos que a nação precisa para se desenvolver. E tudo isso tem sido desperdiçado e atrasando o desenvolvimento do Brasil e levando a uma pauperização e a um reforçamento das estruturas de subdesenvolvimento. Espero que um dia possamos reverter isso, mas quando, se e quando revertemos, teremos o trabalho de reconstruir aquilo que as gerações anteriores já tinham construído e que nós não precisaríamos reconstruir. Poderíamos avançar para uma etapa ainda maior se não precisássemos reconstruir aquilo que vem sendo dilapidado em nome da especulação financeira, uma especulação improdutiva e que não serve à nação, serve apenas à meia dúzia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL